o galerinha hoje eu tô trazendo para vocês um aplicativo muito fácil para ganhar aquela renda extra e todos os meses a única coisa que você vai ter que fazer é assistir vídeo e fazer contas simples de matemática até eu que sou péssimo de matemática consigo jogar esse aplicativo Zinho aqui vou mostrar tudo para vocês passo a passo desde o cadastro até a hora do saque então quem já é inscrito fiel aqui do canal pessoal por favor estouro dedão no like aí bora bater nossa metinha de mil likes nesse vídeo aqui em menos de uma hora tô contando muito com a força e com a ajuda de de vocês e para você que é novo para você que é nova que tá chegando agora no canal já aproveita o clica no botãozinho vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa o sininho ao lado com todas as notificações porque eu tô aqui no YouTube todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias apenas com seu celular lembrando que no final desse vídeo tem um salvo da galera que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser não só no próximo vídeo já comenta agora aí o seu nome é sua cidade e o seu estado pessoal como acabei de falar para vocês um aplicativo para você ganhar uma renda extra tá mas se você tiver interesse em aprender a ganhar de dois até quatro mil reais todos os meses trabalhando em casa com seu celular e uma conexão com a internet presta muita atenção no que eu vou te falar agora eu quero que você comente aqui abaixo para mim qual sonho você conseguiria realizar se você começasse a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses beleza e por que que eu tô te fazendo essa pergunta porque eu Diego Alves há um tempo atrás eu trabalhava como cobrador de ônibus e graças à internet eu consegui mudar minha vida de uma forma que eu nem imaginava eu já consegui comprar meu carro zero quilômetro à vista e aqui também já consegui comprar minha casa própria tudo com dinheiro da internet a gente é mentira não acredito dá só uma olhada nesse meu saldo aqui ó 21.209 reais e 94 centavos vou atualizar a página aqui para vocês poderem ver esse aqui é o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta desta plataforma que não tem nada a ver com aplicativo de matemática que eu vou mostrar para você neste vídeo isso daqui pessoal esses 21 mil reais eu faço todos os meses usando o meu celular e aqui uma conexão com a internet eu quero te ensinar isso de graça e para você aprender como ganhar de dois a quatro mil reais por mês você só precisa fazer duas coisas quando esse vídeo terminar a primeira me seguir aqui no meu Instagram porque eu tô passando muita dica bacana para vocês através dos Stories e das publicações inclusive aqui nos meus destaques eu já fiz uma publicação para vocês aqui onde eu ensino a ganhar dois mil reais todos os meses com uma estratégia secreta que eu utilizo revelei para vocês lá no Instagram então assim que você me seguir procura esse destaque aqui tá com um título de dois mil por mês assista ele tudo para você entender como funciona essa estratégia como que você pode começar a aplicar ela ainda hoje e a segunda coisa que você precisa fazer é clicar no segundo link do comentário fixado deste vídeo onde você vai ter acesso a um vídeo totalmente secreto e lá dentro desse vídeo você vai entender como funciona este mercado desse saldo de 21 mil reais que eu acabei de te mostrar e como que você pode começar a ganhar aí pelo menos quatro mil reais todos os meses e pessoal é claro né esses 21 mil reais aqui eu ganho todos os meses porque eu já sou profissional neste mercado eu já trabalha um bom tempo nesse mercado aqui então eu sei o caminho correto que eu preciso fazer todos os meses para conseguir ganhar mais de 20 mil reais por mês você como iniciante vai começar a ganhando aí r$ 50 por dia sem reais por dia daqui a pouco vai estar ganhando dois mil três mil quatro mil dez mil vai depender apenas do seu esforço e do seu trabalho né Claro não é dinheiro caindo do céu você tem que trabalhar para poder conquistar essa grana aqui então me segue no Instagram para você aprender de graça comigo e também clica no segundo link do comentário fixado para você assistir o vídeo secreto agora sim vamos lá que eu vou te mostrar como faz o download do aplicativo de hoje para você ganhar uma renda extra fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal para vocês fazerem o download do aplicativo de hoje é muito fácil muito simples abaixo desse botão seja membro aqui você vai clicar na aba de comentários e aqui você vai ver o meu comentário fixado tá bom aqui nesse comentário você tem acesso ao link do meu canal VIP do telegram o link do meu Instagram para você participar do nosso super sorteio de pics no valor de mil reais que eu vou realizar para vocês lá no Instagram esses mil reais pessoal é um sorteio em comemoração aos 100 mil inscritos que a gente conquistou aqui no YouTube juntos beleza então em gratidão a vocês eu vou sortear mil reais lá no meu Instagram então você tem que me seguir e ficar por dentro lá dos Stories porque eu vou publicar uma foto com as regras tudo certinho tudo bonitinho para você poder participar tá bom aqui também no segundo link né o vídeo secreto para você aprender para você ganhar quatro mil por mês e o primeiro link abaixo o app aqui é onde você vai fazer o download do aplicativo de hoje é só você clicar nesse primeiro link azul que você vai ser direcionado aqui para o meu site quando você chegar aqui você vai descer a tela até o final até encontrar esse botão baixo app aqui achou o botão clique em cima dele e faz o download do aplicativo muito rápido tá então pessoal essa daqui a tela inicial do aplicativo para vocês fazerem um cadastro você pode criar sua conta com o Gmail ou com Facebook eu vou criar com Gmail então é só clicar aqui ó fazer login e aí você vai escolher a sua conta do Gmail né do Google feito isso você já está dentro do aplicativo beleza lá no começo não mostrei para vocês eu acabei esquecendo mas vocês podem estar adicionando um código de convite aí também vou tá deixando esse código aí no comentário fixado porque você já entra com uma pontuação aqui beleza é bem aí debaixo da tela do login só que eu esqueci de falar para vocês né caso vocês queiram adicionar também não é obrigado beleza então vamos lá pessoal vou começar de baixo para cima aqui mostrando para vocês exatamente como que funciona esse aplicativo Zinho aqui que é muito fácil para você fazer uma grana isso tá vamos lá aqui embaixo você pode estar saindo do aplicativo você pode compartilhar com seu amigo você pode avaliar o aplicativo com cinco estrelas para ganhar dois pontos você tem também acesso ao feedback aqui alto works e o pagamento beleza aqui pessoal essa parte do pagamento eu vou mostrar para vocês no final né Claro aqui em payments profs a serem um ranking né da galera que tá recebendo do aplicativo tá então aqui vai carregar o ranking aqui mas parece que tá bugado e não tá mostrando ninguém beleza aqui pessoal vocês estão vendo também tem duas opções de assistir vídeo watch vídeo então você pode estar clicando em uma das duas ele vai exibir um anúncio para você e quando este anúncio terminar ele vai contabilizar uma quantidade de pontos para você aqui dentro e é esses pontos que vocês vão trocar por dinheiro real que eu vou mostrar para você já já aqui na hora que for solicitar o saco tá bom já assistiu anúncio aqui mas parece que ele bugou o ponto né Oxi eu hein era para eu vou ter contabilizado meu pontinho aqui para que bugou a contabilizou lá 20 pontos demorou um pouquinho achei que nem a contabilizar achei que tava bugado então contabilizou os 20 pontos aqui ele também tem outro botão em cima watch vídeo e no caso desse aplicativo aqui pessoal se um botão não tiver funcionando anúncio né não tiver aparecendo vídeo você vai clicar no outro e assim sucessivamente se o primeiro não tiver com anúncio você clica no segundo no segundo tiver com anúncio você clica no primeiro tá agora vamos lá para a parte principal do aplicativo né quer fazer contas e ganhar pontos é só você clicar que é o start play e aqui ele vai começar a entregar para vocês algumas questões de matemática para você resolver está vendo aí que são contas bem simples né 61 mais 62 no caso aqui a dois com 136 com 6 é 12 então a 123 ó acertei tá vendo é só esperar que ele automaticamente pula para a outra questão segunda questão 36 mais 36 menos 666 e 12 vai 13 com 36 com 1772 menos 6 71 70 69 68 67 66 show tá vendo você sabe que eu sou péssimo de matemática né mas que eu trabalhei como cobrador de ônibus eu usava colinha tá gente não fazer de cabeça não 31 mais 3 32 334 a gente faz no dedo para eu não errar né por mais que eu faço é só acabei de fazer não 36 mais 36 menos 6 eu fiz agora não mas eu já esqueci 6 e 6 12 vai 172 menos 6 72 71 76 caraca vocês estão vendo que além de ser ruim de matemática tem amnésia né 99 mais 88 9 mais 9 é 18 então 9 mais 8 e 17 17 17 vai um 9 com 10 virgem Maria essa aqui tá difícil Nossa era 187 cabe errando E aí é quando você erra ele volta né ele reinicia a partida e aqui mostra ó eu acertei quatro questões e ganhei aqui 40 pontos se eu não me engano tá você pode jogar tá voltando aqui para a tela inicial a gente tava com 20 pontos né ó ganhamos aqui 20 pontos então não foi 40 foram 20 pontos beleza e você pode continuar jogando é ilimitado isso daqui tá não tem limite para você jogar aqui não 11 mais 11 22 essa é fácil né tem como errar 22 vezes 366 também facinho 31 mais 3 32 34 e aqui pessoal de vez em quando ele vai exibir o anúncio para vocês aí tá mas é só anúncios rápidos no máximo no máximo um minuto de anúncio mas não é toda hora que exibe anúncio não tá de vez em quando vamos lá então 33 mais 33 é 66 23 menos 6 22 21 20 19 18 17 55 mais 55 dividido por 155 vixi maria 55 55 e 10 vai um 10 11 110 é isso dividido por 110 e é isso 14 mais 10 24 e 57 mais 3 menos 15 57 58 59 60 menos 15 45 88 mais 88 8 8 16 vai um 16 17 17 176 isso tô bom tô bom 88 menos 77 mais 66 agora aqui pegou no meu fraco eu não lembro se a conta demais faz antes da de menos ou se a vai ficar menos faz antes da demais pegou aqui vou chutar vou fazer a mais primeiro 77 mais 66 7 8 9 10 11 12 13 3 vai 18 83 vixe essa aqui tá difícil vou chutar o lançar um 66 177 mas chegamos longe a gente foi até a a décima décima pergunta aqui ganhamos parece que 45 pontos né vamos ficar aqui em home page e eu estamos com 85 tá vendo vamos lá para a parte do saque agora né para você tá sacando aqui no aplicativo é só clicar aqui em payment e aquele vai mostrar para você a opção do saque para você sacar um dólar no aplicativo você precisa de 5 mil pontos beleza e os pagamentos são feitos através do PayPal para você conseguir solicitar o seu saque aqui que você precisa fazer presta atenção você vai clicar aqui em send payment e aqui você vai colocar ó aqui ó ele tá dando exemplo PayPal dois pontos o seu e-mail na frente tá vendo ó se for outras contas aqui que não é interessante para gente ó PM AG cash com IPH você não precisa se preocupar é só com PayPal mesmo então você vai colocar aqui ó send payment vai colocar aqui só PayPal dois pontos seu e-mail arroba gmail.com tá o seu e-mail que você tem que colocar aqui né digitar seu e-mail não e aí você vai clicar em send e vai tá aguardando aí o pagamento só que eles não falam quanto tempo demora para pagar beleza eu só esse aplicativo aqui é lançamento beleza não vi nenhuma prova de pagamento dele ainda então tô trazendo aqui para a gente poder testar beleza se você quiser fazer o download e testar junto comigo fica à vontade é o primeiro link do comentário fixado se você não quiser baixar você não é obrigado como eu sempre falo para vocês apenas uma indicação que eu tô trazendo para vocês aqui no canal uma nova forma de você poder tá ganhando uma rendinha extra aí com esse aplicativo muito fácil né pessoal vocês viram aí saque mínimo aí de um dólar bem baixinho cinco mil pontos apenas mas como eu falei no começo do vídeo se você quiser aprender ganhar aí de dois a quatro mil reais todos os meses de graça me segue lá no Instagram acompanha as histórias acompanha as publicações aqui que eu tô postando no meu Instagram e também clica no segundo link do comentário fixado para você assistir o vídeo secreto onde você vai ter mais informações de como funciona o mercado e como que você pode começar ainda hoje a faturar alto na internet apenas com seu celular e uma conexão com a internet não deixa essa oportunidade passar porque eu não sei até quando vai ficar disponível para você poder assistir esse vídeo e também não sei até quando eu vou manter esse destaque aqui para vocês não tá quando você chegar aqui ó já falei no começo do vídeo assistir destaque aqui passo a passo para você aprender ganhar dois mil por mês mas eu não sei até quando vou deixar ele aqui não tá bom e agora vamos lá para o salve da galera que chegou cedo no nosso vídeo de ontem se você chegou até a hora do salve comenta aqui para mim só laranja doce que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até na hora do salve da galera aí beleza então primeiro salve de hoje aqui vai para o Alisson Avelino que foi o primeiro a comentar um salve também para o Luck DG que foi o segundo a comentar um salve para o Augusto César comentou a senhora parabéns você é muito profissional e ajuda a todos tamo junto Augusto meu objetivo aqui ajudar vocês a ganhar uma grana extra né pessoal pelo menos isso aí com os aplicativos tá só também para o José Carlos que pediu um grande salve 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 tamo junto irmão um salve também aqui para o Dominique prata que não comentou de onde que ele é mais um salve para você só para Marta que é de João Pessoa Paraíba um salve para Fabiana Vilas Boas não só também para o Fábio Freitas que comentou Diego você anota mil acompanhe seus vídeos todos os dias parabéns irmão manda um salve para Alagoinhas na Bahia tamo junto um salve para você irmão e último salve aqui vai para o Rony Adson comentou que o sonho dele é pagar dívidas pessoal se vocês têm dívidas né se vocês têm sonhos também principalmente não deixa essa oportunidade que eu apresentei para vocês aí passar na sua frente você não fazer nada você só tem que fazer duas coisas dois cliques clicar no link do Instagram me seguir e clicar no segundo link do comentário fixado para você entender como funciona o mercado e como que você pode mudar sua vida financeira de uma vez por todas que você nem imagina e se você não gostou do aplicativo como eu já falei você não precisa fazer um download porque você não é obrigado vou tá deixando outros dois vídeos aqui para você poder conferir aí do canal vai lá dá uma olhada se você gostar desse outro aplicativo você faz o download dele e vai ganhar uma rendinha extra com ele também Beleza e agora pessoal eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui